O cara que joga com você é aquele cara que você tá com ele e você sente que essa pessoa de vez em quando fica meio pra baixo, sabe? Ele fica meio pra baixo, ele não liga tanto pra você, ele não te dá tanta atenção e aí você na sua maturidade maravilhosa vai lá e conversa com ele. Tá acontecendo alguma coisa, né? Tô sentindo que você tá um pouco distante, tá um pouco diferente. Não, não é nada, não é nada com você, é comigo mesmo. E você começa a perceber que esse cara tá sempre fazendo isso, mana, olha, já acendeu a luz vermelha, tá? Já acendeu uma luz vermelha aí porque você tem que prestar atenção. Se esse cara sempre faz isso com você, ele tá te manipulando emocionalmente. O que que é isso, Carol? O que que é isso? Ele faz com que você se sinta culpada por ele estar daquele jeito. E aí, às vezes quando você fala com esse cara, você vai embora, você desliga o telefone, você para de mandar as mensagens, terminaram ali as trocas de mensagem, você fala, poxa, mas o que que eu posso fazer pra tentar melhorar essa situação? Será que o erro é comigo, né? Você fica se questionando. Será que o erro é comigo? Será que sou sempre eu que estou errada? O que que eu fiz pra ele? O que eu posso mudar? Então você pega aquela culpa daquele cara tá triste, às vezes nem é com você, é com as coisas dele mesmo. Aliás, é com ele, gata, é tudo com ele. Quando é no relacionamento, o cara chega, conversa, vocês alinham o relacionamento. Mas muitas vezes é com ele mesmo. E ele sente um certo prazer, tá, gata? Um certo prazer em jogar isso em cima de você. Às vezes ele não sabe, tá? Porque às vezes é inconsciente. Às vezes ele não sabe disso, ele não percebe que ele tá fazendo isso. Mas ele sente um certo prazer de jogar em cima de você uma culpa. Algo pra que você se sinta mal. Nem todo mundo nessa vida é bonzinho, né, gente? A gente tem que lembrar disso, que ninguém, nem todo mundo é legal, é bonzinho, gosta de você realmente, né? Às vezes as pessoas gostam de te manipular, pra que elas se sintam bem, tá? Um certo sadismo aí, entendeu? Então por isso que a gente tem que conhecer muito bem as pessoas com as quais a gente se relaciona. Carol, tá. Então, tô percebendo que o cara tá com esse jogo de querer me fazer sentir culpada. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeira coisa que você vai fazer é conversar com esse cara. Chama na xixa, e aí, vamos bater um papo? Vamos conversar? Conversa de adulto, maturidade total? Vamos conversar? O que que tá acontecendo? Ah, não sei o que, não é com você, tal, tal, tal. Tem alguma coisa que eu fiz, que eu posso tentar melhorar dentro do relacionamento? Que nós dois possamos melhorar dentro dessa relação? Ah, não, não é nada disso. O cara sempre se esquiva, sempre se esquivando. Não, não é nada disso. Não, 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 é comigo mesmo. Tá, mas eu posso te ajudar de alguma maneira? Por quê? Não sei se você percebe, você falando pra ele. Não sei se você percebe, mas esse jeito que você tá aí, né? Esse comportamento que você tá tendo, ele tá vindo pro nosso relacionamento. Ele tá desestabilizando o nosso relacionamento. Não quero que isso aconteça. Por isso que eu vim aqui, numa conversa de adulto, madura, pra gente tentar alinhar isso daí. Tá acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Né? Vamos bater esse papo aí. E aí você percebe que o cara continua na imaturidade. Você percebe que o cara continua fazendo os mesmos jogos. Mana, sinal vermelho, tá? Sinal vermelho. Abra teu olho, porque talvez esse não seja um cara ideal pra tá do teu lado. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai fazer pra deixar esse cara meio que... Peraí, né? Porque primeiro, tá, eu fui, conversei, não surtiu efeito. Segunda coisa que você vai fazer é deixar esse cara livre. Você vai deixar ele livre pra ele viver a vida dele, fazer o que ele quiser. Mas, você vai trabalhar você mesma. Deixa o cara de lado. Deixa o cara de lado. Carol, como é que eu trabalho com esse desprezo? Né? Como é que eu trabalho com esse desprezo? Você vai deixar o cara de lado. Você vai deixar o cara livre pra viver a vida dele. É como se você não estivesse mais com ele. Porque a primeira coisa você já fez, que é bater um papo. Eu me aproximei, eu tentei bater um papo, eu tentei resolver essa situação. Ainda gosto dele, ainda não quero terminar com ele. Mas eu vejo que não muda, não muda, não vai, não... Sabe? Isso daí tá me fazendo mal. Gata, bota na tua cabeça que você não tá mais com o cara. Entendeu? Essa é uma forma de você, quando você tá passando por um relacionamento que você não consegue sair desse relacionamento, você tem que botar na tua cabeça que você tá solteira. Claro, eu não tô dizendo pra você sair, ficar com os caras, não é nada disso. Mas você já começar a criar um mindset aí na tua cabeça, do tipo, eu tenho que tocar minha vida sozinha. Eu tenho que começar a olhar mais pra mim. Eu tenho que correr, fazer os meus corres, correr atrás de minhas coisas. Eu não tenho que ficar mais dependendo desse cara pra ele tá do meu lado, porque eu não sei se ele vai tá do meu lado ou não. Uma pessoa que queira me desestabilizar emocionalmente, eu não posso contar com ela. É isso que você tem que perceber. Como que eu vou contar com uma pessoa dessa? Que talvez nem queira tanto o meu bem assim, mas queira me tirar do meu melhor. Porque uma pessoa que te desestabiliza é uma pessoa que queira tirar você do seu melhor. Então, presta atenção. A gente é muito manipulada. A mulher é facilmente manipulada. Os homens, tem homens que também são, mas a grande maioria das vezes as mulheres são manipuladas. Às vezes você tá no teu melhor. Sabe aquele dia que você tá bem, que você tá super feliz, o cara vem e ele acaba com teu dia? Gente, eu já tive um relacionamento assim. A pessoa me via feliz, ela tinha o prazer de me ver mal. Enquanto ela não me via sair do meu eixo de felicidade ali, ela não parava. Parecia que ela tinha um... Parecia não, é, né, gente? A pessoa tem um sabor. A pessoa gosta de te ver assim. Gosta de te ver nervosa, chorando, pra baixo. Porque você bem não faz bem pra ela. Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo que eu quero ler. Quero ler mesmo. Se isso já te aconteceu. Então a pessoa gosta de te desestabilizar. Coloca na tua cabeça. Eu vou começar a viver a minha vida. Como se eu estivesse solteira. Como se a minha vida dependesse só de mim. Porque é isso. Você sabe. Claro, a gente busca um companheiro. Um cara que esteja do nosso lado. Que participe da nossa vida. Que nos dê força. É isso que a gente busca. Mas, quando você não encontra isso nesse cara que você tá junto. Então você é você por você mesma. Tô aqui, tô na minha. Vou deixar esse cara de lado. Não vou mais atrás. Vou conversar, tudo e tal. Mas eu preciso colocar na minha cabeça que é eu por mim mesma. Você entendeu? É você por você mesma. Você tem que colocar na tua cabeça que não dá pra ficar dependendo desse cara. Que numa pior da sua vida, talvez você não consiga contar com ele. Tá? Não conte com pessoas assim. Então, gata. Deixa esse cara livre e vá viver a sua vida. Vá construir o seu império. A sua vida. As suas coisas. Olhe pra você. Foque em você. Não fique dando tanta atenção pra uma pessoa que não te quer bem. Ah, mas ele me ama, Carol. Quem manipula você emocionalmente não te ama. Ela ama ela mesma. Tá? Você acha aí na tua cabeça que ela te ama. Geralmente quem faz isso é um narcisista. Tá bom? Não tô dizendo que o cara é narcisista. Não tô dizendo isso. Mas a pessoa quer ver ela bem. Se eu vejo uma pessoa que tá melhor do que eu, eu quero desestabilizar ela. É isso daí. Então, deixa livre.